Bem galera do canal Beto Oliveira, a internet caiu, infelizmente a live foi interrompida Tô aguardando aqui até ela voltar Aqui os inscritos aqui tão jogando offline, por enquanto que a internet não volta Fazer o que né, justamente na hora que a internet, que eu ia começar a live Deu acho que dois minutos de live e a internet caiu Os meninos tão aqui jogando offline, é o jeito né, sem internet Se a internet voltar, tem, se não, só semana que vem E é isso aí, canal Beto Oliveira, canal de games pra você